Os vereadores de uma cidade de Santa Catarina deram um belo exemplo de como a política brasileira trata os seus eleitores, trata seu povo, seus munícipes. Vocês estão de parabéns. Vocês envergonham cada dia mais a população. Vocês tenham certeza que as pessoas que se envolveram nessa rifa deram de si o melhor. Quantos de vocês não comem uma carne de porco bem preparada? Um salame? Um queijo? Quantas famílias não gostariam de ganhar um pato? Ganhar um porco? Ganhar um mangolista? Ganhar qualquer tipo de coisa, de presente ou até mesmo como prêmio numa simples rifa como essa. Mas esse talvez não vai ser o primeiro caso de deboche numa Câmara de Vereadores onde os escolhidos na tal democracia, que eu sempre falei que é a pior mentira e acreditar que os políticos são escolhidos para representar a democracia? Não. Talvez amanhã ou depois teremos outros vereadores, outros deputados, prefeitos, senadores, governadores, como já tivemos o presidente falando mal de uma cidade do Rio Grande, dizendo que ela exportava uma certa opção sexual. Mas vocês talvez não vão ser lembrados nas próximas eleições, seus vereadores. E eu espero que a população da cidade não vote em nenhum de vocês. O que diz o ditado, quem ri por último ri melhor. E espero que a população dessa cidade pequena aqui de Santa Catarina faça sua parte nas próximas eleições. E nenhum de vocês se reeleja, nenhum de vocês seja escolhido para representar uma cidade. Santa Catarina é um estado feito de gente que batalha, principalmente o povo da agricultura, não desmerecendo nós aqui da cidade, eu também vim da agricultura. Mas Santa Catarina é um estado que o pessoal batalha bastante, que rala, que levanta cedo, que vai às vezes até 10 horas da noite trabalhando, das 8 às 10 da noite. Mas o nosso estado, infelizmente, é massacrado por uma classe política. Nós não temos rodovias, nós não temos sequer um aeroporto de qualidades, tirando de Florianópolis. As nossas rodovias estaduais é uma vergonha. Mas o nosso governador apresentando projeto na Câmara de Deputados, está a investir em rodovias federais. Outro que deveria criar vergonha. O povo dessa cidade, por gentileza, nas próximas eleições, não reeleja nenhum vereador desses que estavam nessa sessão, tirando sarro de uma simples rifa de gente que se dedicou, que deu o melhor de si, para ajudar. Coisas que não precisariam ser nem feitas. Se vocês, políticos, investissem realmente o dinheiro dos impostos de cada brasileiro.